Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes, vou falar um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais baixo, porque eu arranquei dois cílios e eu tô com a boca arregaçada, mas enfim, esse é mais um nerd unboxing, nerd indica, e galera, hoje eu vou trazer pra vocês um projetor que tá dando o que falar, mano, ele é aqueles mini, tá ligado? Espero que imita uma marca grande, aí vocês vão entender, mas antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal, lembrando que o link pra compra, ai tá doendo ainda, vai tá na descrição, e era isso, tá gente, eu quis muito gravar, hoje faz sete dias que eu ainda tô com um ponto, eu vou tirar a segunda, hoje é domingo, então, mostrar aqui pra vocês, ó, primeira caixa, essa é a caixa, mano, ele é da, como é que eu posso dizer, tem 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, ó, Ultra HD, High Dynamic Range, USB e HD, né, HDMI no caso, e é isso, mano, não tem muitas informações na própria caixa dele, ele é aqueles 180 giráveis, né, ó, como é que ele vem embaladinho, comprei, só pra constar, comprei na Amazon, vou mostrar ali, até diz que eu já comprei ele, paguei em 10 vezes sem juros, e ali na própria site da Amazon diz que se eu for taxado, o vendedor vai pagar, eu já mostro pra vocês certinho, mas, enfim, ó, eu vou ter que tirar ele aqui, senão eu não vou conseguir pegar nada, ó, ele vem bem embalado, tem mais coisa dentro da caixa, ó, e é só isso, tá gente, ó, antes que alguém me pergunte, ah, porque que veio na caixa, é isso, tem essa caixinha aqui, ó, provavelmente os cabos, vamos ver, olha aí, ó, e acabou também, vamos lá, a gente tem, ó, Smart Projetor, beleza, cara, deixa eu ver se tem em português, tem espanhol, inglês, cara, tem várias línguas, gente, se tem, aqui mais ou menos mostra, ó, HDMI, OFF, Headset Jack, Power, Vents, enfim, mano, tem algumas instruções, e é isso, gente, é bem simples, eu acho que não precisa nem de manual, mas quem quiser, tem, vem um cabo, ó, pra vocês terem uma noção, cabo que vem, e, ó, padrão brasileiro, tá, ó, brasileiro não, né, eu acho que é, é o padrão americano, né, se eu não estou enganado, beleza? Ainda, ó, controlezinho, tem um controle, galera, eita, modernidade, ele é bem, bem simples, tá, gente? Ó, desliga, mudo, volume, modo mouse, home, e é isso, cara, é isso que vem dentro da, vou até botar aqui de volta, que vem dentro dessa caixinha aqui, manual, controle, e o cabo, não tem mais nada, e agora a gente vai pro principal, e eu tô amassando o monitor, o monitor, não, amassando o negocinho aqui, eu querendo botar de volta, bonitinho, né, aí sim, beleza, agora vamos pro principal, ó, vocês já podem ver aqui, ó, ele vem bem embalado, ele vem aqui, e aqui ainda, ó, e tem um embaixo dele, beleza? então, vamos lá, vocês verem, bonitinho da, MagCub, ó, cara, ele é bem bonitinho, ele vem assim, tá, gente? Dá pra, ó, marcar ali do lado, MagCub, aqui, ó, já dá pra ver, ele é bonitinho, ó, a lente dele saindo, ó, aqui você tem um ajuste de foco, né, manual, manual, aqui a base dele é emborrachado, então é bem legal, vou mostrar aqui, ó, a parte de trás dele, botãozinho de ligar, desligar, ou pelo botão do controle, né, HDMI, USB, entrada de fone de ouvido, e negócio, e aqui a saída de ar dele, então não pode deixar nada atrás, tá? Cara, ele também tem suporte, eu vou mostrar ele pra vocês, mas pra ser posto no teto, né, e ele tem um ângulo bem legal, ajuste automático, de foco, cara, ele é bem bonitinho, vou mostrar um 360 pra vocês ali, então olha isso, mano, cara, bem bonitinho, a construção dele não deixa eu a desejar, pega direitinho aí, ó, e bem forte, ó, ó, tem que fazer uma força, o modelo dele diz aqui na base, ó, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês, ó, H, não vai pegar, ó, mas, ó, HY300, ó, diz ali na base, né, é um bem, enfim, né, tem luzinha de LED, e eu vou mostrar então onde eu comprei, e antes que alguém me pergunte, eu vou fazer shorts aqui no canal, mostrando ele funcionando, e depois de um tempo de uso, eu vou fazer um review, tá? Hoje é só mesmo, um boxezinho maroto, eu já testei ele sim, mas, cara, você pode conectar tudo nele, ele vai transmitir de boa, o áudio dele, a galera reclama, mas é bom, já dei uma testada na, quando eu recebi, né, pra ver se tá funcionando, mas, cara, ele é muito bom, vou tá mostrando aqui pra vocês, então, rapidão, botar aqui de lado, e esse aqui, cortou, ó, gente, ele diz, você comprou esse produto pela última vez, em 4 de outubro, hoje, é dia 5 do 11, mas faz um tempinho que eu tô com ele, chegou em uma semana, tá? Vamos lá, por que que eu não comprei no AliExpress? Agora tem a, né, eu ia falar porcaria não, mas, tem uma questão de taxação aí, que vocês devem ter visto ali, a discussão, quem compra online, assim, principalmente da China, AliExpress, etc, AliExpress tem pra vender, Ah, no Ali tá 200 ou 300 reais, porém, agora tem o, remessa conforme, botar o de 200 e pouco no final, vai meio que, duplicar, vai dar, ou melhor, vai dar 110%, vai sair de, sei lá, de 200 ou 300, vai sair por 600, olha lá pra vocês verem, aqui eu já, eu paguei mais barato que isso, na verdade, mas tá 419, dá pra fazer em até 8 vezes sem juros, e aqui, ó, não vai ter taxa extra nenhuma, então, pra mim valeu a pena, né, e você escolhe o plug, ó, plugzinho, ele é bivolt, suporte a 4K, correção horizontal automática, eu deixei ativado, porque é muito bom, Android 6, ligação Wi-Fi, cara, o que eu mostrei pra vocês, ele é realmente bom, e o que eu ia dizer pra vocês, cara, o sistema próprio dele é muito bom, mas, ah, se você não gostar, ou tem um Fire Stick, você pode usar o seu Fire Stick, pra reproduzir nele, e não precisar ficar botando a senha em tudo, e baixando o aplicativo, desculpa por mais estar doendo um pouquinho aqui, mas então, gente, como eu falei pra vocês, ó, agora, o Amazon tem isso, eu acho muito legal, tá, vocês podem comprar internacional, e dizer que os impostos estão incluídos ou não estão incluídos, tá, então, prestem bem atenção nisso, no meu caso foi bem rápido, não parou, chegou na UFAN, ele já, já passaram reta, então, legal, Mag Cubic, limita bastante aquele da, da Amazon, né, cara, tá tudo aqui, eu vou deixar o link na descrição pra vocês, mas tem um suportezinho, ó, suporte, projetor, projetor, Mag Cubic, aqui, cara, vocês podem botar no teto, mano, um suportezinho bem simples, ó, na parede, ó, bem de boa, tripé, cara, suporte top, tá ligado, ó, aí tem uma galera que já comprou, tem uma aí, ó, suporte de teto, parede compatível com, freestyle, cara, daí, ó, a galera comprando, parece bem forte, produto, não, 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 galera gostando, ó, parece bem forte, robusto, não tem reclamação nenhuma, então, vou deixar o link do suportezinho também pra vocês, lembrando que o suporte é aqui do Brasil, então, né, e baratinho, e é uma ótima opção pra quem, tem uma parede branca, um espaço legal, e não tem uma grana, tipo, R$3,500, pra comprar uma TV, né, então, gente, espero que vocês tenham gostado, lembrando, vai ser um review, eu mostrando funcionando, no meu Nintendo Switch que eu já testei, achei top demais, botando outras coisas também, e peço desculpa pra eu estar falando desse jeito, mas eu tô com dor aqui, porque eu ganhei dois cílios, então, gente, não esquece, deixa o like pra apoiar, se inscreve no canal, qualquer dúvida, mano, pode perguntar aqui, ou no Instagram, eu recomendo vocês ir no Instagram, que lá o Rafão responde mais rápido, tá, então, segue lá, arroba Rafanantiksz, então, muito obrigado, deixa o like, e lembrando, que vai sair também, um reviewzinho, unboxing, do, do, isso aqui é top, do monitor portátil da Arzuta, então, já se inscreve aí, valeu, falou, e fui. E aí,